Galera, comprado ali, mercado brigando, segurando, comprado o índice e chegou a pagar mil pontos, com alguns médios pra frente, dólar também pagou, mas tá bandeirando, tá brigando, tem notícia agora, mercado travado, mas pagando, aí você decide, dólar fazendo fundo maior, fundo maior ali, segurando, resistindo, mas chegou a pagar também, pega uma pontuação no dólar, pegando no índice, pegando no índice, subindo, descendo, subindo, e agora comprado no fundo, 36 mil contratos de compra no índice, 50 mil de venda no dólar, o dólar tá caindo, mas ele vem brigando, ele vem buscando, ele vem violinando, ele vem atrás de quem tá vendido, pra tirar da venda e talvez cair, mas ele já não perde as minhas pontilhadas ali, fez fundo ali na região do 13, na região do 12, índice pouco a pouco ancorando e vindo de compras, né, compras de índice lá, ó, compras de índice, pra ir arrastando lá pra cima, tá subindo, tá subindo, ó, apagou a compra aqui já, já apagou a parcial, solta a parcial, beleza? E fica em paz, bora pra cima, ó.